O que é a mulher mais bela? E viveu um amor intenso, durante alguns anos olhava para aquela mulher e achava linda E viveu de forma profunda e intensa esse amor Até que certa manhã, ele ao olhar para ela, ele percebeu que ela tinha um ombro meio torto E reparando, ele percebeu também que o quadril era meio torto E ele disse, ah, ela tem defeito Dias depois, o amor acabou Buscando um novo amor, encontrou uma nova mulher Se apaixonou novamente Viveu intensamente esse amor e se permitiu a esse amor De forma profunda e intensa Até que um dia, ele percebeu que o nariz dela era torto Percebeu também que o ombro dela também era torto Dias depois, o amor já havia acabado Novamente buscando, queria ser um homem intenso no amor Encontrou uma nova mulher Essa ele disse, não, essa é a perfeita Uma mulher linda Uma mulher linda, pele indiana, dançava a dança do ventre Um corpo escultural, se apaixona, vive intensamente esse amor Até que um dia ele reparou que o pé dela era torto Reparou também que o braço não era tão certo E que ela mancava Dias após, o amor havia acabado Eu conheço muita gente que se apaixona pelas mulheres do Himalaia São pessoas que sempre procuram defeito nos outros Mas quem é que está na cena do crime todas as vezes? Se pergunte Nas suas relações, quando você fala do defeito dos seus amigos E você começa a apontar defeito de um por um Perceba quem é que está na cena do crime sempre Mulheres que dizem que tem dedo podre para amor Que sempre escolhe os mesmos O defeito está em alguém ou está em você que faz a escolha? Comece a olhar para a vida E ao invés de buscar defeito nas pessoas Comece a perceber o que você precisa fazer Para desenvolver uma vida abundante no amor Uma vida abundante na amizade Ao invés de estar julgando as pessoas Autoavalia-se Essa autoavaliação é que nos faz aperfeiçoar E encontrar os verdadeiros amores E as verdadeiras amizades Grande abraço